E a gente agora tá lá com a Sonia e a nossa querida Papá Palha. Aliás, essa palha já tá pegando fogo faz tempo. Eu vim aqui, mas eu acho que a gente ia começar, depois ia comer uma pizza, que ele prometeu uns 5 anos. Ah, ele prometeu? Então tá. Agora ele quer manga mesmo. Agora ele quer manga. Legal, gente. Papá vai ficar aqui com a gente. Tudo bem, prazer te receber de novo aqui na nossa casa. Vai cantar pra gente? Claro, né? Se não, não sai daqui, meu papá. Lá, o amor de Deus. Girinho rápido, em um minuto nós estamos de volta, porque aqui a casa é sua. E voltamos aqui na nossa casa com o Fafá de Belém. Me dá a receita dessa alegria, desse sorrisão aí. Como é que alguém vive tão de bem com a vida assim, papá? Eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho e gosto da vida. O Fernando Sabino tem uma frase que ele disse que o pai dele dizia pra ele, que o avô dizia pro pai. É assim, gente, no final tudo dá certo. Se não deu certo, porque não chegou ao final ainda. É verdade. Então, a gente tem que apostar sempre na alegria e na coisa positiva. Porque se você for, quer dizer, incorporar as coisas que você vê, quer dizer, o desgaste do mundo moderno, você fica em cara trancada, né? Então, eu como tenho essa coisa da imagem pública, eu fico pra passar a alegria, o otimismo, a possibilidade da manhã ser melhor. E é mesmo, né? A gente sempre tem que ter essa esperança. Não é? Não pode dizer que atrás da curva sempre tem um sorriso. É que bom! Que pai otimista de família isso, pro papai de Belém. Você falou assim, desse mundo moderno, do país que a gente vive, tanto problema que a gente não pode incorporar tudo isso. Não, você se tranca de verdade. Você vira refém do medo, né? Eu acho que essa coisa da violência se tornou um perfil, quer dizer, as pessoas que vêm de fora vêm em pânico. Eu nunca sofri nenhum tipo de violência. Então, meus cuidadosos estão, mas eu acho que tá todo mundo muito trancado dentro de si próprio, enclausurado, quer dizer, e a rua tá à vontade, como diz o outro, né? A gente vai te mandar um grande abraço, um grande abraço pro Mário Covas, pela coragem dele, parabéns pela coragem, pelo temperamento dele, sempre muito claro e transparente, e força e saúde, tá? Tudo, tudo, tudo de bom pro nosso governador Mário Covas, que saiu hoje. Deixa eu mostrar essa foto tão bonita da primeira página da Folha de São Paulo, da garotinha indo beijar o governador, no momento em que ele deixava o hospital em que ele foi operado. Bonitinho, né? Tem as crianças se sensibilizando. É, a gente pode discordar de muita coisa dele, mas honestidade a toda prova mesmo, né? Mas olha assim, você sabe com o Covas, você sabe exatamente qual adversário ou qual parceiro que você tem. Ele é um político que joga as claras, ele não faz maquiagens e histórias. Então você pode gostar ou não gostar, mas você sabe exatamente a opinião dele. Então, governador Mário Covas, dona Lila, um grande beijo, muita saúde e força, 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 força. Exatamente. Você subiu em palanque da época das diretas já, soltou pombas brancas, eu tava lá naqueles começos, não esqueço, a papá soltando a pomba branca. Te decepcionou o que veio depois ou você acha que valeu? Não, eu acho que o povo brasileiro cresceu muito politicamente, isso é que importa. Quer dizer, a classe política tem seus perfis, mas acho que o povo cresceu muito, isso é que importa. Hoje o povo reclama, hoje o povo destitui um presidente que não cumpriu as promessas, hoje o povo discute, hoje o povo através das urnas mostra o perfil que ele quer, ele reclama, ele contesta, isso que é o mais importante. E a uma hora, a comisou, o carro engrena. Nós conhecemos muito e foi, acho que para todos nós que participamos, muito importante ter participado dessa volta. É, amadurecemos juntos com todo esse processo, né? Exatamente. Então, não esqueça que atrás da curva tem o sorriso, como já dizia o pai da papá. Quais anos de carreira você está comemorando o papá para esse disco? 25 anos de carreira e resolveu ficar assim mais romântica que nunca. É, eu sempre gostei de música romântica, né, Saminha? Eu digo que, eu acho que eu comecei a cantar antes de falar, adoro cantar de coisas, e que eu aos 11 anos cantava Meu Mundo Caiu e Sofria, então eu sempre tive esse perfil muito romântico, eu sou muito passional, quer dizer, essa minha alegria. Você vira a mesa mesmo. Eu de mau humor, eu não passo na frente do espelho. É mesmo, papá, é difícil imaginar de mau humor, juro não. Mas é, o bicho pega, o bicho pega. E, então, esse disco é um disco de memória, de coisas que eu cantava a vida toda. Eu regravei Foi Assim, que eu gravei há 20 anos atrás. Regravei Sob Medida, que eu gravei em 79, há 21 anos atrás. E, por exemplo, essa música que a gente está ouvindo agora de fundo, que é O Meu Nome É Ninguém, Isso é Miltinho, eu me lembro mamãe cantando, costurando e tal, e cantando essa música feia. Gravação de Miltinho, Eu Preciso Aprender a Ser Só, eu lembro o Paulo Sérgio Valle tocando no piano da carra do Miltinho, porque ele era piloto da Cruzeiro, e o voo atrasou, houve um problema, e aí, como é que eu posso tocar um piano na casa do Morapá? E aí, ele foi lá, e eu queria, não vou dizer, eu era criança, porque o Paulo me mata, mas é um menino. Olhando assim, quer dizer, um vestido de piloto, com aquela camisa branca, aquela coisa, tocando... Queria te dar recordação, retorça na memória mesmo. Não, o dia que ele foi assistir ao show, eu fiquei tão emocionada, ele foi ao Garden Hall, ele e o Marcos, né? Fiquei super emocionada, que é uma responsabilidade imensa, você cantar com o autor, né? Dos grandes autores, então é um CD que eu, o vermelho, aliás, que a Márcia Freire gravou também, nós gravamos juntos o vermelho. Eu era, eu gravia Sayag, fizemos três versões do vermelho, cada uma no seu estilo, o vermelho explodiu, explodiu aqui, explodiu em Portugal, me deu essa abertura ainda maior em Portugal, porque eu trabalho já há 14 anos, não. Depois do vermelho eu fiz o Coração Brasileiro, que era um disco de festa e comemoração, foi um disco feito olhando o Brasil de fora, um disco feito praticamente em Portugal e na Europa, funcionou muito lá. Então depois dessa coisa toda, havia uma expectativa de um disco mais alegre, e eu mergulhei no meu romantismo. Balança musical mesmo, né? No balança musical, de olhar e dizer, bicho, o que foi que me influenciou? Porque eu percebia que às vezes, a gente, um violão em casa, não sei o que, ele tinha um repertório, que não era o repertório do palco. Então eu fui buscar nesse repertório gravado, o que parecia com isso, e fui mergulhar na memória musical. A intenção foi a gente trazer o som mais fiel da cantora, né? Sim. Então nós não temos, é orquestra, orquestra, as cordas são cordas, arranjos fabulosos, microfone, o microfone de válvula aqui, se você pensar desafinada de cá, não pode ter emenda. Entrega mesmo, né? Entrega. E pensamos muito naquela coisa, do glamour da cantora, né? Daquela cantora de Rádio Nacional, foi antes da minissérie. Sim, antes da minissérie. Aquarela do Brasil, da cantora, daquela mulher que de noite se veste de cantora. Sim. Que tem aquele glamour, tem toda uma programação visual de cabelos, de figurinos, de maquiagem. A capa do disco, tá lindíssima, né? Muito legal mesmo. Me fala uma coisa, Fafá Mulher, né? Você disse que esse disco tá resgatando aí todo o teu romantismo. E o Novo Amor na Vida, não pintou ainda? Não era gurião. Guriosa, ele tem que me perguntar. O castrinho, você pensa que é ele, é o castrinho. Ah, é o castrinho, então tá bom. É o castrinho. Que era um restaurante maravilhoso aqui na Lorena. Uma pizza boa boa. Uma pizza ótima, feijoada, que é ótima. Ótima, ele fala mesmo, viu? Minha filha, ele tá ótima. Minha grande paixão é minha filha, né? Certo. Minha filha, música, enfim. E eu sou uma pessoa muito vital. Então, obviamente, tenho um namorado, enfim, mas não interessa a ninguém. Porque já, senão os olhos estão usados. É verdade. Mas a última vez que a gente conversou, você tava me falando assim, que pra amor, claro que você tá aberta, todo mundo precisa de um amor. Casamento é que você não queria mais, né? Não, quero. A gente tem um tempo, eu tenho muita gente ao redor, sempre. Tem uma hora que precisa chegar sozinha, ficar sozinha, estar em uma cama sozinha, ouvir música, dar uma meditada, assim. Isso é muito difícil no relacionamento. Claro. Então, os melhores namorados que eu tive, um cada um morar numa cidade, é ótimo. Tem muita gente que acha isso assim, né? É ótimo. Porque conta só na alegria, né, Castrinho? A gente só é namorado, só namorado, Castrinho. A gente só é namorado. Diz que o seu lado gay é gay. Eu mandei fazer o meu lado feminino, é sapatão. Você falou na Fafá Mãe, a Mariana tá estudando fora do Brasil, né? Vocês tão vivendo essa distância aí, como é que tá sendo, Fafá? Olha, é muito difícil, mas eu fiquei feliz quando ela resolveu ir pro mundo. Faz tempo. A Mariana sempre foi muito de casa, eu sempre tava pra cima e pra baixo, uma vez perguntaram pra ela, mas se eu não tenho vontade de sair, ela falou, minha mãe já sai tanto. Pra que eu, né? E aí, em 99, ela foi fazer um mochilão, que é um backpack, pela Europa, se encantou com a Itália, onde tava morando a filha de uma amiga minha, em Perugia, estudando também, e foi, eu quero fazer italiano na universidade estrangeira. E ela foi, fez italiano, estudou canto lírico, ficou um ano em Perugia. E agora, tá morando nos Estados Unidos, tá morando no Seattle, estudando música. Eu, há duas semanas atrás, eu levei um balde e vários lençóis, porque fiquei muito emocionada. Que ela fez a primeira performance dela, pública. Que lindo. Ela tá estudando canto. Sei. Ela tá estudando música. E que é de família mesmo, né, esse show. Eu dou tanto, eu morri. Era quando eu, eu dei uns alguns alguns tão altos que atrapalhei, esqueceu a lenda. Aquela, mamãe te ama. Sei, então aquelas coisas aplaudindo ali na primeira fila. Na última. Na última. Ela fica na minha vó. Ah, tá. Mas eu tava no Seattle, tá muito bem. Tá estudando música, canto. Eu tô encontrando com ela pra passar o Natal em Nova York. Olha, que barra. E viajo pra fazer o Réveillon em Portugal. Vai trabalhar no Réveillon, vai fazer show. Fazer um show, que é um show, que é um, é, todo ano o Ministério da Cultura promove um espetáculo em algum lugar de Portugal. E esse é promovido pelo Ministério da Cultura, pelo patrimônio histórico e com apoio, todo o apoio do governo. Eles, a opção foi Braga e a pesquisa que responde, eles responderam e queriam, eu. É verdade, olha, em outubro do ano passado que eu estive em Portugal. Eu só dava Fafá nas partes, uma coisa assim. O pessoal te ama de paixão lá em Portugal. Tanto quanto a gente, viu? Muito linda. Fiquei orgulhosa lá. Eu também. Legal. Fica aqui com a gente. Claro, claro. Um minutinho. A gente volta. Fafá vai cantar pra nós aqui. Tá esse disco lindo que você não pode perder. Vamos continuar conversando com a Fafá. Falando em emagrecimento, Fafá, como é que você faz pra manter a forma? Porque eu soube que você foi pra Ilha da Xuxa, pra Val Planeta e levou até dois biquínis, um preto e um vermelho, é verdade? Como é que você sabe? Sabendo? Meu Deus! Sabendo tudo. Quem te contou? As informantes da Ilha, tem espiões da Ilha. Com certeza. Não, eu nunca fui magra, né? Nunca vou ser magra, né? Mas eu tenho que segurar a onda, porque eu adoro comer, adoro um bom vinho. Gosta mesmo. Adoro. E vinho em Portugal, então, você tá com tudo, né? Olha, eu não gosto de sanduíche. Sim. Eu fui esperar um pouco, nada, passa no supermercado, na Quitana, um pé de alface, um pedaço de queijo, um pão frechinho na padaria. Tá certo. Ah, tá ótimo. Então, eu, quer dizer, por gostar dos prazeres da mesa, pá, eu tenho que me cuidar. Então, eu nado e tem uma esteira que eu faço sempre. Você faz sempre cada dia. E no resto, eu faço meditação, quer dizer, pra manter. Porque a minha, quando eu fico tensa, eu retenho muito líquido. Certo. E eu tenho um médico, o doutor Antônio Mauro Martins, que é uma endocrinologista há 20 anos. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu conheço o doutor Antônio Mauro. Eu tinha consultado na Brigadeira, não sei se ele tá lá até hoje. Ainda tenho. Ele é maravilhoso. É uma ótima pessoa. O doutor Antônio Mauro Martins. Ele é meu endocrinologista, ele é o clínico geral de toda a minha família. Certo. E é quem segura o meu metabolismo. Porque eu tive um problema de tiroides provocado por remédio pra emagrecer. Ah, por isso que a gente fala. O negócio é ser natural mesmo, né? Então, você não deve. Você não pode... Não deve. Não deve. Você tem que consultar um especialista. E o doutor Mauro alinhou o meu organismo. Sim. E eu tô sempre lá com ele. E mais malho, quer dizer, procuro sempre estar fazendo alguma atividade pra descarregar a energia. E queimar. Pra poder chegar e comer a feijoada do castrinho sábado, por exemplo. Que jeito, né? E a pizza, né? E o vinho. Não dá. Tem que descarregar. Tem que malhar. Porque, olha, eu com o egípcio fica com uma tristeza. Não, Deus me livre. Não, é aquela sensação de privação mesmo, né? Não, é horrível, né? A pior coisa da família é que não pode. Eu fico enlouquecida. No palco, em show, você emagrece? Não, eu perco água. Mas, dia de show, eu não como. Tá. Eu passo o dia inteiro água, fruta, durmo muito. Segura? Depois do show, tomo um banho, uma relaxada, minha mãe. E aí, prazeres da mesa, pá. Não, aí um arroz de pá, dobradinha, com feijão branco. Mas não tem, não tem banagodó. Mas aí, o dia seguinte, já passa o dia inteiro, também, sem comer. E equilibrando. Exatamente, legal. O que você vai cantar pra gente desse disco lindo? Ah, uma música do Valdique. Ah, tá, aquela que você ama, de faixa, também é linda. Com certeza, que eu ouvi a minha infância inteira em Belém pelas rádios. Aliás, o meu universo é o universo do rádio. O rádio é fabuloso, né? O rádio é fantástico. Mas toda essa informação que eu recebi pra esse disco, veio através do rádio. E, então, vamos de Valdique? Vamos de Valdique. Cadê meu telefone? Na nossa sala de estar. Onde é que está? Cadê o microfone da Fafá de Belém? Ah, tá aqui no meio do caminho. No meio do caminho. Porque esse aqui é só brincadeira. Vamos lá. Na nossa sala, Fafá, tortura de amor. Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti. Apareceste é final, torturando esse ser que te adora, volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti, volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes, a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossa vida, quero viver por toda a vida pensando em ti. Hoje que a noite está calma, não me desprezes, a noite é nossa e o meu amor. Hoje que a noite está calma, não me desprezes, a noite é nossa e o meu amor. Hoje que a noite está calma, não me desprezes, a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje que a noite está calma, não me desprezes, a noite é nossa e o meu amor. Hoje que a noite está calma, não me desprezes, a noite é nossa e o meu amor. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossa vida, quero viver por toda a vida pensando em ti. Hoje que a noite está calma, não me desprezes, a noite é nossa e o meu amor. década dos anos dourados. É, porque é a coisa do glamour, né, da valorização da mulher. Eu acho que houve no Brasil, nos últimos quatro anos, a banalização da imagem da mulher. Com certeza. Então ficou tudo muito vulgar, muito exposto. E a gente, quando pensou nesse disco, eu pensei quando eu fui assistir um show da sinfônica de Sevilha, uma obra do Enio Morricone, que é uma grande trilha de cinema, com participação da Dulce Pontes, que é uma grande cantora. E eu disse, bicho, por que não uma orquestra? Por que não esse glamour? E nós conseguimos levar isso para o palco, fizemos um show com orquestra, vamos agora fazer Portugal também com orquestra sinfônica, e dar esse ambiente de romance, do glamour, do chique, da coisa, sabe, do romance que se pensa, do mistério, né, aquela coisa toda, exatamente, é o que está precisando. Essa letra, meu amor, é... Valdir que é poeta. Valdir que é poeta. Ele é poeta, amém. Eu sei até o que eu vou fazer hoje à noite. Com certeza, espero que bem. Isso que é importante, né? Que ninguém precisa saber, entendeu? Papai, amor, muito, muito obrigadíssimo. Leva o meu café joelho. Legal, leva o presente do nosso programa, que é o Crucifixo, que a gente usa aqui na TV, que a gente presenteia nossos convidados muito queridos e especiais. Eu vou colocar, eu vou colocar, eu vou colocar. Tá, ele é de águas marinhas. Lindíssimo, chique. Lindo. Olha, Jogê. O mosquito control, eles já estão botando na caixinha que você vai levar também. Ah, por favor, exatamente, alérgica. Seja cavaleiro, ajuda a Fafá a colocar. Eu vou, primeiro, eu quero que botar. Deixa eu colocar. Dá pra você botar? Dá, aqui, eu acho que dá. Dá, eu acho que dá. Ela conseguiu sozinha mesmo. Agora, você querendo que eu seja cavaleiro... Por quê? Porque eu não tenho altura pra ser cavaleiro. Tá, Jogê? Descansa a altura e ele não chega. Soninha, meu amor. Soninha, meu amor, muito obrigado por mim. Bom, é um prazer. Um bom Natal, um bom ano, um bom milênio pra todos nós. Amém, 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 amém. E um beijo no Valdique também da gente, Fortaleza, com certeza. Beijo, Valdique, viu? A gente ama, vem aqui na nossa casa também. Legal. Tchau, papai. Tchau, papai.